Você tem problemas com pragas na sua horta? Se a resposta é sim, hoje tem uma dica rápida de três plantas que podem agir como inibidores de alguns insetos. Três exemplos notáveis são a calêndula, o manjericão e a hortelã. A calêndula exala um aroma que repele pulgões, nematóides e outros insetos prejudiciais, além de atrair insetos benéficos que ajudam no controle biológico das pragas. O manjericão é eficaz na repulsão de moscas brancas, mosquitos e besouros, sendo uma excelente planta companheira para tomates e pimentões. Já a hortelã, com seu forte aroma mentolado, afasta formigas, pulgões e até ratos, tornando-se uma valiosa adição às hortas, especialmente ao redor de plantas sensíveis a essas pragas. Integrar essas plantas no cultivo pode reduzir a necessidade de pesticidas químicos, promovendo uma agricultura mais sustentável. Então, se você tem ou pretende montar uma horta, considere utilizar essas plantas para minimizar ou prevenir problemas com insetos na sua horta. Você sabia disso? Se gostou do vídeo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se gostou do vídeo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E aí Se gostou do vídeo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais.